Aqui, por exemplo, está aqui o túmulo, só a foto do falecido e não tem nenhuma identificação. Aqui é meu tio e meu primo, nenhuma identificação, nem a frase de dizeres que era para ter aqui embaixo. Levaram até a placa que tem uma frase de dizeres aqui embaixo. O crucifixo que ia aqui nesse meio, não tem mais. Aqui esse outro senhor, deixaram a placa porque eu acho que talvez não conseguiram descolar. Mas está aqui, nenhuma identificação mais dele. Aqui já ao lado, aqui a foto do senhor e algumas letras que restaram aqui. Aqui ainda ficou alguns furos aqui da fixação das letras, que talvez não conseguiram tirar. Mas de restante não tem mais nada. Tem outros túmulos que não tem mais nada, só tem a marcação na pedra. A marcação na pedra, o resto limparam tudo. Limparam. Túmulos mais antigos, algumas coisas deixaram, outras tiraram fora. Mas muito, mas muito mesmo, muito mesmo. Não tem mais. Já pensasse, cara? Tem túmulo novo aqui que não tem mais identificação do falecido com o metal. Olha lá atrás. Túmulo recente, cara. Túmulo recente, não consigo enxergar daqui o ano, mas não tem mais identificação. Tiraram tudo. Todas as letras, todas as identificações e crucifixos, tudo que era de metal, arrancaram fora. E alguém tem que responder. Alguma autoridade ou alguma diretoria do cemitério, algum responsável tem que responder por isso. Tchau. Tchau. Tchau.